E vamos falar do Santos que já está em Coritiba para enfrentar nesta segunda-feira o Coritiba pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e está acabando. Só falta mais três jogos, para muitos só faltam dois jogos, mas é o jogo bem esperado pelos torcedores do Santos, porque pode sim confirmar a volta do Santos à Série A em 2025. Olha que teve os resultados que deram forças para o Santos, até mesmo pelo título do Santos na Série B. Mas antes aqui, eu quero dar os parabéns para a torcida do Flamengo, para o Flamengo que conseguiram vencer mais uma Copa do Brasil. O Flamengo que vem aí, de vez em quando, conquistando títulos grandão aqui no futebol brasileiro e na América do Sul. E aí, como se diz, se prepararam e hoje colhendo frutos. Quem viu o Flamengo há uns tempos atrás aí, era difícil acreditar que o Flamengo ia estar nessa fase que está hoje. Mas claro que os caras deram uma organizada lá e deram uma ajudada aí, para, como se diz, no futebol, para viver esse momento que estão vivendo hoje. E também, mais umas cornetadinhas. Será que com a cabeça do porco, na segunda-feira, dentro da Neoquímica Arena, e o que aconteceu tudo hoje lá na MRV, em Minas Gerais, no campo do Atlético Mineiro, será que eles vão ter punições? Será que eles serão punidos pelo aquilo que os torcedores fizeram essa semana na Neoquímica Arena e lá na MRV, em Minas Gerais? Os santistas têm que ficar de olhos, olhos abertos. Porque, se fosse no Santos, o que aconteceu na segunda-feira e o que aconteceu neste domingo, olha, vocês podem ter certeza que, se principalmente o Santos estiver na Série A do ano que vem, o primeiro turno inteirinho, o Santos jogaria fora da Vila Belmiro. E ainda sem torcedores, porque seria julgado e julgado pesado também. Então, vamos ficar de olhos, olhos abertos, para ver qual será a punição desses dois clubes no futuro. Vamos aguardar para ver. Mas agora vamos falar, sim, de futebol. Vamos falar de futebol, porque é sempre interessante. E o Santos, que amanhã joga contra o Curitiba, o Curitiba lá em Curitiba, é até atrapalhado para a gente falar. Mas, intenção aí de uma vitória, para poder, como se diz, se consolidar logo, quem sabe até com o título da Série B. Já que tivemos a derrota do novo horizontino para o operário, o operário que ainda está respirando no campeonato, não só o operário, como o Goiás também está respirando ainda dentro do campeonato. Tivemos o empate do Mirassol com o Havaí e tivemos o empate do Esporte com a Chapecoense lá na Ilha do Retiro. Que coisa! O Esporte perdeu um caminhão, um caminhão de gols. E a Chapecoense foi lá e deu uma sapecada no Esporte e acabou empatando o jogo. Já ali, não. Já no final do jogo ali. E acabou segurando o empate. Resultado que foi bom para o Santos. Ruim para o Esporte. Ruim para o Esporte, porque se o Ceará vencer na terça-feira, o Ceará entra e toma a posição do Esporte em quarto lugar. E olha, eu não me recordo agora quais serão os dois jogos do Esporte, do Ceará, no final do campeonato. Esses dois jogos, esses três jogos que vai estar faltando. Mas não são jogos pesados para o Ceará, não. Depois a gente vai dar uma olhada na rodada, principalmente quando a gente fazer o falatório, depois que termina a rodada. Aí a gente dá aquela espiadinha para ver como é que vai ficar aí. Esse G4 aí, porque eu acredito que está mais tranquilo ali para o Santos, para o Novo Horizontino, apesar da derrota para o operário. Mas eu acredito que principalmente para o Santos está bem mais tranquilo. Mas que vai dar um bororô aí nesse finalzinho de campeonato ainda. Ah, vai. Vai. Vai ser até interessante. Vai ser legal, sim. Vai ser legal. Vamos ver quem no final vai poder contar aí como os quatro primeiros colocados. Eu que fiz um vídeo aqui falando do que o Santos poderia jogar na segunda-feira, já na Série A em 2025, mas ainda a gente tem que ter aquele pontinho, aquela vírgula, porque ainda não está totalmente, como se diz assim, feito para o Santos em 2025. Porque o Ceará ainda, ele pode ali chegar. Se o Santos não ganha de ninguém, futebol, a gente sabe como é que é. Mas vamos aguardar, quem sabe já na segunda-feira, o Santos já liquide isso daí e já garante a sua vaga lá para a Série A de 2025. E aí, quem sabe, encontra o CRB dentro da Vila Belmiro, de repente o Santos ser campeão da Copa da Série B dentro da Vila Belmiro. Seria legal, seria legal. Para aqueles que vão gostar de comemorar a Série B, o título da Série B, vai ser legal. Mas vamos aguardar. Para o jogo de amanhã, o Santos não tem o Diego Pituca, que está suspenso, terceiro cartão amarelo. O Santos não vai ter o Serginho, que está contundido. O mesmo acontece com o Jair, também contundido. O Jair, que olha, eu acredito que o Jair não tem vida longa ali no Santos, não. Eu acredito que os gringos, o pessoal lá de fora, vai vir aí para levar o Jair embora. Tem a tal da proposta da Atalanta. Vamos ver se tudo é verdade, né? Foi dito pelo GE. O GE tem um canal ali, um veículo ali de muita confiança, que a gente sempre está acompanhando. Vamos ver o que vai acontecer aí no futuro aí do Jair. Mas eu acredito que já havia aquela proposta do Porto, quase foi. E agora, se vier mesmo, como estão falando do Atalanta, ele não vai ficar, porque o Santos não vai estar rasgando dinheiro e nem pode. Infelizmente, tem que liberar e tem que deixar ir embora. Além desses aí, o Santos não tem o Tomás Rincon, que foi para a seleção venezuelana, e o Miguelito, que não joga com o Carilli. Mas a gente vai falar em consideração. Que também foi para, vai disputar os jogos da Copa América pela Bolívia. Então, também não veio para o jogo. Mas eu acredito que mesmo se ele não tivesse ido para lá, ele não ia para o jogo também. Porque, cara, ele parece que não gosta muito de olhar os garotos da Baixada Santista. Mas ele levou o Ian para se concentrar junto com o time. O Billy Arce também. Vamos ver se esses daí vão entrar no jogo contra o Curitiba, ou menos um pouquinho. Vamos aguardar para a gente ver. Ó, um provável Santos para o jogo de amanhã. Gabriel Brasão, Rainer Gil, João Basso Carreirinha. Talvez seja ele. Talvez pode ser o Lua Pérez. Mas eu estou achando que vai ser mais para o João Basso o Carreirinha. E o Escobar lá pela esquerda. O Schmidt, o Sandri, que vai entrar no lugar do Pituca. E o Juliano, o Otero, que vai entrar no lugar do Serginho, que vinha jogando. O Guilherme e o Wendel Silva. Portanto, Gabriel Brasão, Rainer Gil, João Basso Carreirinha e Escobar. Schmidt, Sandri e Juliano. Otero, Guilherme e Wendel Silva. Treinador, o Fábio Carreirinha. Um provável Curitiba. Com Pedro Marisco, Nathanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson. Zé Gabriel, Sebastião Gomes e Josué. Matheus Frizo, Lucas Ronier e Júnior Brumado. O técnico, o Jorginho. Aquele mesmo lá da seleção brasileira, lateral do Brasil em 94. Vai apitar o jogo. O Gustavo Ervino Bauerman. Ele é de Santa Catarina. O Thiago Americano, lá desse. Também de Santa Catarina. E o Bruno Miller, também de Santa Catarina. Deve ter vindo de Perua Combi. O CBF já pôs todo mundo no pacote. Vai de Perua Combi para São Paulo, para Curitiba. Está lá pertinho mesmo. E também o quarto árbitro, o Murilo Ugolino Clem. Ele é da Paraíba. E o Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, no VAR. Olha, vamos esperar que esse pessoal aí faça um bom trabalho na noite de amanhã, lá em Curitiba. E quem sabe aí um grande jogo, quem sabe uma vitória do Santos. E olha, consolida isso rapidinho. Porque os Santistas já não aguentam mais de ver Série B. Tomara que seja um jogo bem interessante. Amanhã, às 21 horas, lá no Couto Pereira, em Curitiba. Quem sabe aí podemos ver um bom jogo. Eu só fico cismado que o Santos jogou lá no sábado e teve toda semana inteira para treinar, comer churrasco, descansar. E aí eu fico um pouco preocupado. Porque eu gosto daquele Santos quando joga sábado ou domingo, quarta ou quinta. Sábado ou domingo, quarta ou quinta. Que aí não tem tempo de treinar. Não tem tempo de inventar a moda. Vamos aguardar e esperar que eu esteja completamente enganado nesta segunda-feira. E possamos ver aí um grande jogo entre Santos e Curitiba. E quem sabe uma grande vitória do Santos. Para acabar essa angústia logo de Série B. E quem sabe aí contra o CRB. Contra o Série B. E quem sabe contra o CRB dentro da Vila Belmiro. De repente com o Neymar como visitante acompanhando o jogo. Possamos aí quem sabe levantar o troféu da Série B. Eita, tem time aí que diz que ganhou tudo. Ganhamos tudo. Nós ganhamos tudo. Ué, vamos ganhar tudo também, ué? Ué, nós temos direito também? Por que não? Então vamos torcer para o Santos ser campeão dentro da Vila Belmiro. No próximo, não segunda-feira, mas no próximo jogo que será contra o CRB. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott e ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se inscreva no canal, deixa seu like, faça seu like.